Oi, Joca! Oi, galera de casa! Eu sou a Rafaela Portos Azevedo E hoje eu vim mostrar um pouco do zoológico pra vocês Vem comigo! Gente, olha aqui os hipopótamos! Gente, olha aqui, eles estão ficando só dormindo Olha ele olhando pra mim E não para por aí não, tá? Tem mais animais pra gente ver Então vamos lá comigo Gente, olha pra pica Joca, olha ali o leão E galera de casa, venham aqui no zoológico Verem vocês também, leão Olha que lindo Eu tô aqui, onde as cabras de baixo Só que elas não estão querendo me dar atenção Olha que coisa feia, mas... Mas, gente, elas vão... Gente, olha aqui, agora a gente tá no pescinto da Aves Olha que lindo Olha a galera de casa, olha a onça pintada ali Só que hoje, ela tá bem retinha porque ela está dormindo Mas a próxima vez que a gente vier aqui, a gente vai gravar pra vocês Mas olha como ela é Ainda faz nada pra mim ver Joca, olha aqui o recinto do Mofon Olha aqui Só que agora só tem dois pulchis Mas agora, dois tá sem Mas eles devem ser filhotinhos Daqui a pouco prezem Aí, quando crescer o meu Eu venho aqui pra mostrar pra vocês Olha aqui Gente, olha aqui Eu estou com um urso Que ele sumiu Mas ok Então... Eu vou tirar a foto da minha Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Cadê a macha? O urso? E ele come banana Ele come manga Ele come abóbora E o melhor dele, gente Ele sabe descascar a fruta Olha que legal Gente, dá vontade até de levar pra casa Mas não pode ficar do zoológico Olha que fofinho Gente, olha a Arara de Uba Ela é tão pequenininha Tão bonitinha Pena que ela tá ameaçada Em extinção Mas olha como ela é tão pequenininha Tão bonitinha Frag 140 Tão bonitinha 野草 E o papel Dizem Coloquei um anel, olha gente Marcado na patinha dela Tadinha, deve doar Gente, olha aqui o avestruz A avestruz, olha que linda Ela tem patinha de dinossauro Olha o barulho que ela faz Olha os flamingos como a cor deles está bonita E vocês acreditam Que agora eles estão bonitos Olha como a cabeça deles fica Eles cobrem a cabeça dentro das penas Olha que cor interessante Gente, olha aqui Eu estou na parte do papagaio Joga, olha aqui Esse é o papagaio rolando E ele, ele é lá Olha o papagaio rolando Ele é verde, olha que lindo Eles devem estar conversando, não é mamãe? Com certeza, né? Olha ali, olha Estão confabulhando, né? Será que eles estão falando do almoço? Porque nesse horário acho que é já almoçado, né? O que é o pai? Pessoal, eu estou aqui no serpenteado E olha, a cobra está se mexendo Olha o cabinho dela, que lindo Joca, você teria coragem de ter uma cobra Nossa, de estimação? Eu acho que não, hein? Mas olha como ela é linda Só que o veneno dela também é maravilhoso, viu? Pode confiar, ponte 100% Gente, olha aqui no espaço Olha lá o patinho nadando, gente Acho que é um cisne, será que não? Um ganso? Um ganso Olha o macaco Ai, gente, eu dava tudo pra estar na água Hoje é lá, gente, será que eu vou passar a água? Um ganso de ter uma cobra Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você, turma de casa que está me assistindo A minha aventura de hoje O zoológico acabou Então venha você também pra vocês verem os animais mais de perto E eu espero que vocês gostem Beijão pra todos vocês Se você está contente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau